A partir de agora, na entrevista com a doutora Lílian Carvalho, ela é promotora de justiça do Ministério Público de Sergipe e é diretora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Adolescência. Bom dia, doutora Lílian. Bom dia, bom dia a todos que estão ouvindo a TV Alesi. Bom dia, Valkyrie, obrigada pelo convite. E olha, é importante falar... Vai falar dessa temática, né? Então, é importante... É importante falar que a gente tem... Que é um direito fundamental. A gente tem dados aqui do Conselho Nacional de Justiça que mais de 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai. Isso é bastante triste, né, doutora Lílian? É, infelizmente, esse é um dado alarmante, né? Apesar de todo o trabalho que o Ministério Público vem fazendo e o sistema de justiça também como um todo, né? O poder judiciário, mas, enfim, a gente ainda tem muitas pessoas, né? Crianças, adolescentes e adultos que, infelizmente, não constam o nome do pai no registro civil. Então, a gente tem feito todo um trabalho. Paternidade funciona... Foi instituído desde 2004. A gente é objetiva... É... Pegar no começo, né? Logo tanto que nós temos uma interlocução com os cartórios de registro civil, né? Para que eles comuniquem precocemente ao Ministério Público, né? No sentido de a gente fazer tratativas que a criança ou adolescente não chegue na fase adulta sem esse reconhecimento, né? Porque é um direito fundamental de toda criança e adolescente é conhecer suas origens, né? Então, está previsto no ECA, no artigo 27 lá do ECA e também nos tratados internacionais, na nossa Constituição também, né? E os tratados que o Brasil é ratificante. É um direito, assim, originário, é um direito fundamental, né? De toda pessoa, especialmente a criança e adolescente, porque é um direito que assegura direitos. Então, se esse reconhecimento demora de acontecer, a pessoa fica privada de outros direitos. Dentre eles, a convivência, o direito ao cuidado, a assistência ao nome, né? Assistência afetiva, assistência material, a herança, o direito a conviver com sua família. A criança tem direito de conviver com os pais, os pais são os primeiros cuidadores. Mas a criança também tem direito de conviver com os avós, com os tios, os primos, enfim, com a sua família. A criança precisa de uma rede de proteção. E os primeiros cuidadores, como eu já disse, são os pais. E também a sua família, né? Que está próxima, a comunidade, a sociedade, criança e adolescente, é um dever de todos, né? Doutora, essas tratativas estão funcionando com os cartórios? Então, os cartórios, o paternidade, eu gostaria de deixar bem claro, que o paternidade é um porta aberta, certo? Então, qualquer pessoa pode acessar o paternidade, responsável. Qualquer mãe, qualquer familiar, né? É até o mesmo adolescente, a criança não, porque é difícil a criança procurar, né? Os seus direitos, as crianças precisam de alguém. Mas qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público, né? Inclusive, em todo o interior do Estado, também, né? Todos os municípios têm um promotor responsável por essa área, né? Ou entrar em contato também através do telefone 3209-2572, e nós daremos todas as informações. É um procedimento bem simples, a pessoa procura, né? Leva o seu documento pessoal do responsável da criança, seja o pai, a mãe, seja a mãe, né? Enfim, algum responsável. Leva os dados do suposto pai, né? Que é esse nome que nós tratamos, que nós, né? Enquanto não se reconhece. E leva o endereço, né? Alguns dados que possam levar a localização. Inclusive, a pessoa, às vezes, não sabe a localização, não sabe o endereço correto, mas nós temos meios até de buscarmos esse endereço. Mas ela precisa, pelo menos, saber o nome completo e alguns dados para que a gente possa fazer essa busca. Inclusive, em outros estados, viu? A gente deixa aqui uma informação, porque muitos pais resistem em outras cidades e residem até em outros estados. Tanto a gente faz aqui, como a gente recebe também de outros estados para fazer esse procedimento. Olha só, que bacana as informações da doutora Lilian, hoje, aqui no Jornal da Lese. O tempo corre em TV, né? Mas a gente agradece a participação da doutora Lilian aqui com a gente, dando essas informações precisas para os nossos telespectadores. Obrigada, doutora Lilian. Nós que agradecemos, estamos à disposição para esse reconhecimento, inclusive a realização do exame DNA, que é feito por uma parceria com a CEIT, que é a Secretaria de Inclusão Social do Estado. Ok, obrigada.